Aqui da 5ª Copa ISC, né? Jogos ocorridos nesse último final de semana. Diretoria 1, Flor do Morro 3, Avante da Cruzá 2, Praça 1, Jardim Helena 2, CDC Veredas 2, Fama 1, América de São Miguel 4, Albinense 3, Brasão 1, AIS de Ouro 1, Internacional da Vila Rosária 1, Atlético São Miguel 2, Bela Vista 0, Sem Compromisso 4, Madureira 1, Botafogo da Líder 2, Eletrique de Guaianazes 1.